Até a ponte que a gente foi, até a gente pegou pra pegar marginal, é como ir quatro vezes, ir, voltar e voltar. Viu? É como ir e voltar. Falta 42 quilômetros. Ai meu Deus, apareceu na câmera. Eu vou filmar o meu irmão. Ainda é 8h54. Olha a nossa senhora da Aparecida, eu quero filmar. Olha mesmo. Eu filmei. Você quer que a gente vai chegar na Aparecida? Pai, o senhor pegou o caminho errado. Não, falta 42 quilômetros pra chegar em Perú. Só bem que é aberto. Meu joelho nem tá doendo. O joelho do meu pai tá doendo. Vai ser legal. Vai ser muito legal, né pai? Se tiver chovendo, você nem aí. Pai, olha, vamos gravar outra entrevista. O que o senhor, pra onde o senhor prefere brincar? Na água ou na areia? Na piscina. Ah. Aí ó, esse é meu delírio. Vou comprar uma prancha assim. O delírio do meu pai é comprar uma prancha. Espera aí. Não, não, não. Toma o que tem. Tenta um pouco mais do negócio. Aí, aí, tá beleza. Deixa eu ver comigo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê dois? Pode ser. Tá, hein, hein. Ah, mas eu vou falar uma coisa. Você tá com fome. Eu também. Eu também. Alguém quer avisar? Cadê? Tá aqui. Abre aí. Já, já, pausa. Pausa, pausa. Aprovação, pausa. Adeus. Eu vou fazer uma boquinha. Até já. Até já. Eu vou fazer uma boquinha. Vai. É uma boquinha.